e aqui é diretamente para jenilson do canal tv aqui eu tô com pé de planta aqui e até agora eu não descobri que planta é essa se aí alguém souber me informe porque eu também precisaria de saber olha o cacho de flores que ele solta coisa mais linda esse pé de planta aqui para mim é desconhecido já andei no brasil quase todo mas não tinha visto ainda olha as flores que ele solta certo eu não lembro ter visto esse tipo de planta certo ó começa soltando as flores assim ó e depois chegar isso aqui aí depois ele chega ao ponto de soltar o seu fruto olha bem o fruto nunca tinha visto isso aqui eu não sei nem o que é isso aqui certo ó tipo uma vagem certo ó então quem sabe aí alguém afora descubra que tipo de planta é essa ó olha o fruto duas vagens olha uma para um lado e outra para outra certo ele tem essas flores como você tá vendo como você tá vendo começam as flores bem miudinha ó aqui ó começa miudinha vai crescendo aí chega assim entendeu 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 não sei que planta é essa olha o caulo dela coisa mais linda ó aqui ó ele tá se preparando para soltar a flores né as suas flores para depois soltar para depois soltar o seu frutas olha para aqui ó olha que folhas bonita olha que folhas bonita certo a folha dessa água eu vou me informar mas se aí no jendilson canal tv tiver tiver alguém que possa informar que planta é essa gostaria muito de saber ó linda planta viu ele também fica assim ó ó olha que planta linda tá certo olha bem o tipo de madeira que essa planta o caule ó ó ó pra ali ó eu vou ser sincero eu não sei que tipo de planta é essa planta que eu não sei que eu não sei que eu sou agricultor né eu vou nascer na agricultura moro na cidade mas nasci na agricultura certo então todo tipo de planta que eu já vi eu conheço mas essa aqui para mim é desconhecida se tiver alguém aí que seja capaz de informar depois você passa para mim tá bom porque isso aqui é aqui no cito marizinho município de acopiar na casa do joão patrício certo e aqui foi encontrado esse pé de planta e até agora e ninguém sabe o nome certo nasceu aqui igual nasceu esse pé de o cajueiro você já viu o cajueiro nanico é isso aqui olha bem baixinho ele aqui não tem nenhum metro de altura e já tá produzindo seus frutos aqui ó ó aqui ó aqui ó bem baixinho ó aqui ó aqui ó ó aqui ó baixinho ó impecou entendeu então aqui é o cajueiro anão já tem isso aqui que é maiorzinho certo certo e aqui esse aqui ó baixinho ó seu fruto entendeu aí eu lhe pergunto você já viu esse tipo de besouro aqui a gente conhece como besouro do cão se der uma ferroada em você é pior do que a ferroada da cobra então eles ficam aí no pé de cajueiro entendeu então a gente conhece esse besouro que eu lhe mostrei como cavalo do cão certo é um besouro altamente perigoso ferroada dele e dá até febre segundo o cício falou certo eu vei se como é que é você está ferrado desse besouro ele ferrou igual a lacraia é a dor é a mesma é a mesma né a lacraia para quem não conhece é o chamado de escorpião né é verdade então quer dizer que se esse besouro morder ferroar é igualmente a ferroada lacraia que chama o escorpião eles estão voando aí ó tô doido que ele assenta aí para mostrar você bem de pertinho mas o bicho é meio é meio bravo certo